Olha aqui, descobri mais uma árvore morrinha na variança, olha que maravilha! Açole, lembra o agrião. Podemos consumir açole, o caule, a vargem, as flores. Ela tem mais vitamina A que a cenoura, mais vitamina C que a laranja, mais potássica que a banana. Sem contar que tem muita proteína. Quem não come carne deve fazer uso da árvore morrinha. É ótimo para a saúde. Segundo os pesquisadores, cura mais de 300 doenças. E eu passei a receita da salada com as flores aí no meu canal. Agora eu vou usar as flores para fazer a salada. Vamos lá, já vou passar a receita para você. Olá pessoal, então vamos à receita. Essa é a receita que vou usar a flor da moringa, como prometi para vocês. Aqui eu tenho três colheres das flores da árvore, já lavadas, né? E três colheres também bem cheias de cebolinha picada. Eu vou usar quatro tomates e uma lata de ervilha. E vou apenas misturar e temperar. Não é difícil, olha, é bem simples a salada. Bom, levei mais ou menos uns cinco minutos para fazer a salada. É uma salada bem prática e bem rápida. Eu usei aqui óleo de oliva extra virgem, vinagre de maçã, meia colher de sal. Não muito cheia, meia colher rasa de sal. Porque o sal eu tomo bastante cuidado. Eu prefiro sempre usar o sal marinho ou então o sal rosa. E também eu joguei um pouquinho de orégano. Eu gosto muito de orégano e ficou bem saboroso. Essa flor dá um sabor especial na salada. Ela lembra um pouco o agrião, o rabanete. Ela tem um sabor levemente ardido. Mas fica muito bom assim misturado. Eu espero que vocês gostem. E façam. Se gostar, compartilhem. E também se inscrevam no meu canal. Obrigada. E também se inscrevam no meu canal.